Fala galera, Marcos Nicolino, detectorismo na área E hoje a gente vem nesse mato aqui Vem eu e meu irmão aqui, o Leandro Nicolino Tem um canal também no Youtube Qual que é o seu canal Leandro? Leandro Nicolino, já se inscreve lá gente, acessa aí Tamo junto, tem vários vídeos lá de motovol Vídeo de moto, tudo que você pensar tem lá Já vai lá gente, eu vou deixar aqui na tela também O print aqui e vou deixar na descrição o link do canal dele A gente vai estar descendo esse matinho aqui Vai estar fazendo aqui pro lado, aqui também A gente vai estar fazendo o detectorismo Vamos ver se a gente acha alguma coisa aqui Que no vídeo passado a gente só achou Prego né, prego Coisa que não era muito interessante E hoje a gente vai estar tentando aqui nesse matinho Então, bora pro vídeo Vamos estar fazendo aqui né, esse pedaço que tá lá E depois a gente vai mais pra baixo Esse matinho aqui, a gente pode ter alguma coisa Que no outro vídeo passado a gente foi Numa escolinha, a gente só achou prego A escolinha é muito abandonada E aqui do lado, aqui também a gente tá Tem o casarão E esse casarão Tá abandonado E lá também, com certeza a gente vai achar só prego E pra gente não perder a viagem A gente resolveu vir gravar pra cá hoje No meio de mato Pelo menos se apitar Apitar alguma coisa melhor Deu um sinalzinho aqui E a gente vai estar vendo o que que é Vou estar só verificando aqui onde que é Vou estar cavando aqui Pra gente ver Tá passando aqui de novo Achar um pedaço de ferro aqui Sei lá o que que é isso aqui, cara Olha o formato dele, ó É meio estranho Ah, é fio de cobre, né Esse que é esse fio de cobre? Será que é? É lá É mesmo, fio de cobre, galera Muitos anos aqui, ó Já tá até podre, ó Achei que ia estar desmanchando, galera Vamos partir pra outra Continuando a busca aí, ó A gente vai estar descendo aqui pra baixo Ali embaixo tem um bambuzal A gente vai estar passando lá perto também Aqui, ó Aqui é um lugar bem limpo Aqui, acho que foi Faz tempo de gente aqui Mas é limpo Bem legal aqui Eu acho que aqui há muitos anos Já Deve ter moral de alguém aqui já Só que deu um sinal forte, ó E a gente vai estar vendo o que que tem aqui Vou estar cavando aqui pra ver O que que é Tá dando sinal forte aqui Se não é algum arame Choveu muito na semana aqui E aí A terra não tá tão dura É Tá bem forte Se não é um sinal forte A gente não sabe se é prego, arame Que tem aqui É Vou ver se tá aqui ainda Sinal bem forte Sinal bem forte Vou abrir um buraco maior aqui pra gente tá tirando Cadê o chinelo Vamos ver se Aí galera O que que é isso daí? Isso aqui é um ferro Tá parecendo Daquele de fogão a lenha Que faz aquele círculo assim A chapa É mesmo? Parece a metade de uma chapa, galera Já aqui mesmo Já encontramos Algo diferente, né? Parece a metade de uma chapa Não sei também, ó E vamos Vamos continuar Ver se a gente acha outra coisa Vou estar passando aqui de novo Vai que tem um pedaço dela aqui, né? Tá passando o detector aqui do lado Pra gente ver E perda do tempo Faz tempo que tá aqui, né? Faz tempo, hein? Bom, galera Aqui não tem mais nada, não E deu um sinal forte Essa chapa, né? Vamos tá passando mais aqui Esse matinho aqui Vamos dar uma olhada Pra gente achar mais coisa Já deu outro sinal aqui do lado Nem saí do lugar Será que é o pedaço da chapa, hein? Um sinal forte, ó Já vai fazer o par, hein? Vamos Vamos tá vendo aqui Vamos ver se a gente acha aqui É um sinal forte Encostado aqui A gente não precisou andar nem Nem Dois metros Nem um metro no lugar Praticamente do lado aqui Vamos ver E o sinal é forte Se não for arame Será que é a metade da chapa, pessoal? Vamos ver Será que vai cozinhar no fogão a lenha hoje, hein? Saiu, hein? Saiu, pessoal Vamos ver Tá por aqui, hein? Vamos ver se a gente encontra aqui Um arame, pessoal Um arame cavando Esse sinalzão todo aqui Fez a gente cavar à toa Mas é um arame A gente achou que era outra coisa Mas tá bom Vamos pra próxima Outro sinalzinho aqui, galera Ó Eu vou tá cavando aqui pra ver Vamos tá vendo o que tem aqui Tá pulando aqui pra gente ver Vamos ver O sinal parece que é forte também, né? É, dá um sinalzinho aqui Vamos ver o que é Me parece que é um grampo, pessoal Ó Né, Leandro? Acho que é grampo de... De porteira, parece De cerca De cerca Alguma coisa assim O tamanho Vamos pra próxima E não ficou nem... Foi perto do outro jeito, ó Ali, ó Pertinho Não precisa andar muito É De loja Esse lugar aqui tá bem... Lugar aqui Acho que já morou gente Há muitos anos atrás, hein? A gente tá igual o Tatu Cavando aqui pra trás Aqui tá tudo cavado A gente vai cavar mais um aqui agora É um sinal forte também, né? Vamos ver Aqui, pelo visto aqui Tinha casa, né? Antigamente, né? Será que é isso aqui? Será? Achei uma lata de cara, será? O ferro Olha o ferro aqui, ó Rapaziada Esse lugar aqui É bem antigo mesmo, hein? Olha aqui A situação desse ferro O ferrujo já Acabou com tudo, ó A gente não sabe O que é isso aqui, né? O que você acha que é, Leandro? Isso aqui Pedagem de inchada Parece que não é, né? Ou não? Não é Não é, né? Picareta, sei lá É estranho Rapaziada De valor A gente não tá achando nada A gente tá pintando aí de novo Ó, aqui de novo Vamos tá vendo Aqui, galera, ó Cima da terra Outro ferro Enferrujado Eu acho que esse aí O cara fez pra pegar fruta, né? É, é É mesmo Eu acho que é isso mesmo, velho Aqui tem bastante Pé de fruta A gente sabe O de caba Ali parece que tem Um pé de De jaca Aqui, pessoal Um gancho Eu acho que Também acho que é, hein? Pou um pedaço de bambu Pou um pedaço de bambu Acho que o cara puxava Isso aqui, ó Um gancho, né, mano? É mesmo Eu ia falar que é uma alça De um balde Mas é só de um lado só É pequeno Vamos procurar mais Não tô andando muito não Mas tá sendo bastante coisa A gente descendo aqui No meio do mato, né? Fazendo o detectorismo Achei uma construção aqui Mas muito antiga mesmo Olha aí Pra vocês verem Parece que colocaram pedra Na época Olha aqui Pedras Parede de pedras Aqui, galera Ó Aí pra você ver Bem antiga, hein? Ou aqui era Uma tuia, né? Tipo assim Alguma coisa que era Antigamente A gente não sabe Olha aqui Aqui do lado também, ó Tudo feio de pedra Não tá vendo aqui, né? Broca Quaseada Alguma coisa aqui O que é que tem que tirar, hein? Essa construção velha aqui Aqui do chão Aqui do chão parece Concreto, ó Vai ver É ferro por baixo Olha É É ferro por baixo Rapaziada Foi tampado pela areia, né? Pelo barro Olha Pô, Luca Tem manequim Olha aqui, galera Dá um manequim Aqui tem Era loja Torrateiro Rapaz E aqui tá muito usando, hein, galera Olha A mata já tá fechada Vai ter E por perto aqui Não morre ninguém A árvore nasceu Até no concreto, ó Aqui é uma construção Muito Muito ansívia Olha aqui também, ó Não sabemos Se aqui era uma caixa d'água Alguma coisa Rapaziada Ele tá meio suspeito já Porque, né? De um monte de tijolo ali Pessoal, já que a gente descobriu isso aqui A gente vai fazer um detectorismo aqui em volta Mas pro vídeo não ficar longo A gente vai fazer no próximo vídeo Então você se inscreve no canal Ativa o sininho Que no próximo vídeo A gente vai fazer um detectorismo aqui em volta Pra ver se a gente encontra Alguma coisa interessante Porque a gente encontrou Essa construção aqui no meio do mato Porque a gente nunca imaginava ter essa construção aqui É de muitos anos Então a gente vai passar o detector aqui em volta E ver se acha alguma coisa Nem que a gente ache prego Mas a gente vai fazer aqui em volta também Pra gente ver Então galera Esse foi o vídeo de hoje Espero que vocês tenham gostado A gente não achou nada de valor Mas a gente levou Entretenimento Pra você Pra sua família Que vocês gostam Quem gosta de natureza Com certeza vai Gostar desse vídeo Então galera Eu vou ficando por aqui E até o próximo vídeo Que a gente vai estar fazendo detectorismo Então Se inscreve aí Pra não perder Fui galera Fui galera